Olá, vou falar um pouco de Camilo Castelo Branco e da sua história. Nasceu em Lisboa a 16 de Março de 1825. E viveu grande parte da sua vida em Vila Real, onde seu pai tinha nascido. Camilo Castelo Branco foi um dos maiores escritores portugueses do século XIX. Poeta, jornalista, romancista, crítico, cronista, dramaturgo, tradutor e historiador. Com 16 anos, casou com Joaquina Pereira de França, de quem teve uma filha. No ano seguinte, abandonou a mulher e a filha, que morreram anos depois. Uma crise espiritual leva-o a entrar na Seminária do Porto. Mas conhece Ana Plácido, que era casada e os dois vão viver juntos. E em 1861, Camilo escreve o romance Amor de Crição, inspirado na sua vivência com Ana Plácido. Camilo Castelo Branco, com 65 anos, cego e impossibilitado de escrever, suicidou-se com um tiro de revólver. Camilo Castelo Branco